Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. E nessa edição vamos continuar reapresentando as reportagens que foram destaque em 2017. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Uma propriedade familiar em passo fundo oferece aos visitantes bons momentos junto à natureza. No quadro Emater Responde, como cultivar hibiscos? Em Venâncio Aires, o programa de dieta para vacas em lactação aumenta a produtividade do rebanho e melhora a renda das famílias. A produção e a classificação do aipim. E na receita da semana, escondidinho de mandioca. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Cheiro do campo, treina na mata nativa, banho de sanga, comida no fogão a lenha, churrasco no fogo de chão. São lembranças que remetem aos bons tempos de infância. Uma propriedade familiar no interior de passo fundo resgata essas lembranças da vida no campo. É a fazenda Tropeiro Camponês, que reúne uma boa programação para quem quer passar bons momentos em meio à natureza. Na BR-285, a quase 20 quilômetros de passo fundo no Rio Grande do Sul, a fazenda Tropeiro Camponês oferece aos visitantes momentos de lazer no campo. Uma propriedade familiar com 110 hectares que vem passando de geração em geração. A propriedade já vem desde a década de 30 que vem da família. Aí vem era do meu avô, do meu avô passou para o meu pai e hoje somos nós da família que estamos tocando. Aí hoje na nossa propriedade, no nosso caso, nós temos várias atividades. Tem vaca de leite, tem lavouras, tem pomar e essa atividade do turismo rural também. Essa atividade do turismo rural a gente faz 18 anos que a gente está explorando aqui. Tropeiro Camponês vem do nome do meu pai, o nome dele era Camponês Lacorta, como ele era Tropeiro de Mula, a profissão dele quando era novo era Tropeiro de Mula, então a gente juntou isso aí para fazer um nome comercial, aí ficou o nome Tropeiro Camponês. Esse grupo se prepara para o início da programação, que começa com o passeio de carroção. Vocês já tinham andado de carroção? Nunca. O que acharam? Uma experiência inovadora. É legal, né? A gente que mora na cidade é bem diferente. E como é que conheceram aqui o lugar? A gente já ouviu falar, a nossa família já veio também, né? Daí a gente resolveu vir para experimentar, né? Ter um contato com a natureza, uma rotina diferente. Maria Antônia, filha do casal proprietário da fazenda e a amiga Luana, se divertem todo dia. Ah, é muito bom porque a gente se diverte bastante. A gente se brinca na água, a gente faz a trilha, é muito divertido. É muito legal, eu venho agora nas férias e estou aproveitando muito. Trilha, vamos passar nas pontas. Depois do trajeto, o grupo passa por uma trilha em meio à mata nativa. Opa! Olha! Para, eu não sei como é. No caminho, passamos por alguns obstáculos, como esses troncos, pinguelas e essa subida em meio às árvores. E durante as atividades, aí a programação, a gente vê que o senhor dá uma paradinha, faz todo esse trabalho, assim, como um guia mesmo, né? De turismo rural e também contando esse trabalho de preservação que vocês valorizam bastante. É, a gente tem que, dentro, com esse objetivo também é de divulgar essa questão de meio ambiente, preservar o nosso ambiente que a gente tem ainda, né? A questão de mata, de cuidar da água, cuidar de não ter lixo no mato. Então, é uma coisa que a gente vem sempre fazendo isso aí, principalmente quando é criança, né? Mas, efetivamente, quando são estudantes da escola, a gente dirige um pouco naquilo que eles estão estudando dentro da sala de aula. A trilha termina com uma caminhada por dentro da sanga e, depois, a diversão continua na água. Eu achei muito bom. Foi bom caminhar na água? Foi. Maravilha, maravilha. É muito bom. Enquanto isso, essa turma de uma escola de educação infantil se refresca em outra parte da sanga. Está sendo uma novidade, né? Como nosso primeiro passeio da escola, mas a gente está pensando na maior autonomia das crianças, em experimentar diferentes climas, natureza, em toda essa coisa. Então, a gente pensou em trazê-los para cá, para proporcionar para cada criança, porque muitos são crianças de apartamento, como a gente diz. Então, esse ambiente é um ambiente novo para eles. Fabiano veio acompanhar o filho Davi, de um ano e dez meses. Ah, bem bom, muito maravilhoso, bem gostoso, com as professoras que tiveram umas ideias boas para fazer esse intercâmbio, né? Com a natureza, com as crianças. Está sendo muito legal, muito divertido. Até estou molhado. Já tomou banho também? Não tem, já tive que me jogar lá. E o Davi, pelo jeito, gostou também, que já apagou aqui, né? Está dormindo lá, está descansando agora o nosso pitoquinho. Já aproveitou bastante. Aproveitou bastante hoje. Na volta, os visitantes são recebidos com um delicioso café colonial, que conta com uma extensa variedade de pães, bolos e cucas. A pousada é mais uma opção para quem quer estender o passeio. O atendimento ao público da fazenda é realizado de terça a domingo e deve ser agendado com antecedência de mais ou menos um mês para os dias de semana e de até dois meses para os finais de semana. A visitação aqui já é bem concorrida, né, Geni? Bastante. É gratificante. A gente tem sempre gente nova, então não fica aquela rotina. Todos os dias eu tenho alguém diferente para trocar experiência. Eu costumo dizer que eu faço o que gosto e me pagam para isso. Geralmente as pessoas vêm para resgatar aquela lembrança boa da infância, a comida no fogão à lenha, o cheiro da fumaça. Então, é bem gratificante. Trabalho que vem sendo desenvolvido há 18 anos. Como é que foi o trabalho da Emater aqui? O que a Emater desenvolveu e incentivou aqui a propriedade quanto ao turismo rural? Nós temos já aqui com a família do Leandro Lacorte e da Geni uma parceria de no mínimo 18 anos em termos de turismo rural. E a nossa parceria se fortificou com as ações do escritório municipal nessa questão da organização da propriedade. E depois, nós em 2006, na Expo Direto, convidamos o Leandro e a família para participarem do espaço do turismo rural da Emater. Hoje é uma propriedade que está com o turismo concretizado. Tanto que é a maior geração de renda hoje da unidade familiar vem dessa atividade. Então, assim, para nós é muito orgulho. Porque quando se começava a falar em turismo rural, era uma coisa muito de sonhador, parecia tão distante. E essa família começou na garagem, servindo café na área da propriedade. Então, assim, foi todo esse crescimento. Hoje já estão recebendo empresas, tem um espaço não só para as refeições, mas também um auditório, a pousada. Então, a gente vê que esse trabalho vale a pena. Para nós da extensão rural, com certeza, é muito gratificante. Nós já estamos na terceira geração da família. Já tem a quarta encaminhada, né? Que eu já ouvi dizer que a Maria Antônia também vai querer seguir nessa estrada. Sim. A Maria Antônia, que está aí tomando banho agora dentro da sangra ali, né? Só o que ela fala, faz plano de tocar essa atividade de turismo. Só que, eu não sei se ela falou para ti, mas a ideia dela é seguir, fazer o meu trabalho. Ela não quer ser cozinheira, né? Então, ela já está dizendo que o marido dela vai ter que, quem quiser casar com ela, vai ter que trabalhar na cozinha. Já está decidida. Já está decidida, então ela vai seguir, ela vai fazer todo o trabalho, puxar cavalo e acompanhar o pessoal. Mas na cozinha ela não vai trabalhar. Porque eu acho bom e eu sempre quis seguir, desde pequena eu quis seguir. Você pode entrar em contato com a fazenda Tropeiro Camponês através do telefone 549-9612-6432 ou pelo e-mail tropeirocamponês.com.br A saca de 50 quilos de arroz em casca, R$ 37,07, aumento de 1,53%. A saca de 60 quilos de feijão, R$ 129,29, redução de 1,09%. A saca de 60 quilos de milho, R$ 26,95, aumento de 0,86%. A saca de 60 quilos de soja, R$ 61,91, redução de 1,39%. A saca de 60 quilos de sorgo granífero, não teve variação, R$ 20,00. A saca de 60 quilos de trigo, R$ 30,98, aumento de 3,27%. Depois do intervalo em Venâncio Aires, o programa de dietas para vacas em lactação aumenta a produtividade do rebanho e melhora a renda das famílias. A gente já volta! A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca. A saca de 60 quilos de arroz em casca.